De cabeça erguida, não de boca calada Exercendo seu direito de ser respeitada Mulheres de atitude chegando na parada Nossa autoestima não se cala com um tapa De cabeça erguida, não de boca calada Exercendo seu direito de ser respeitada Mulheres de atitude chegando na parada Nossa autoestima não se cala com um tapa Incrível como o machismo ainda persiste Ainda acham que mulher ter agredida é admissível Pra ser espancada qualquer fato é um motivo Justificando apenas que agressão é como um corretivo Ele xinga, ele humilha, ele ameaça, ele surra Deixar sua autoestima põe em jogo a sua conduta Na hora da denúncia vem o desespero O delegado não te apoia, tampouco tem respeito Tenta te convencer a retirar a denúncia Perguntando se talvez a culpa não foi sua IML Chegou a hora do corpo e delito Pra poder ratificar a agressão do indivíduo A punição aplicada nunca é satisfatória O pagamento de algumas cestas básicas é foda O fato é doloroso e muito delicado O trauma é eterno, jamais será alterado O governo não oferece muitos subsídios Profissionais preparados é algo quase impossível Delegacia da mulher, principal conquista Mas somos prejudicadas com a inoperância da justiça Realidade sem esperança, mas com opção Largue logo esse cara, livre-se da situação Porque o seu sentimento ninguém quer saber Infelizmente ele não chora quando te vê sofrer De cabeça erguida, não de boca calada Exercendo o seu direito de ser respeitada Mulheres de atitude chegando na parada Nossa autoestima não se cala com um tapa Afringir a mulher, fingir que se arrepende Deixando marcas profundas que nunca mais vão sair da mente Desacreditada, implora a Deus que seja levada Acredita que se estiver morta essa dor acaba Desorientada, sem saber o que fazer Às vezes tem a sensação que vai enlouquecer